Bom dia João Pedro, bom dia Caio, fazendo a correção aqui do vídeo agora né, agora eu acredito que vai dar certo, tá bom? Antes de enviar eu vou checar, ver se tá tudo certinho e pra que vocês possam assistir o material. Bom, eu só tenho a agradecer primeiramente pela confiança que vocês têm colocado no trabalho e espero retribuir da melhor maneira possível e impossível pra que o João Pedro melhore seu rendimento tanto individual quanto coletivo. Esse jogo foi um jogo muito importante pra gente, foi um dos nossos melhores jogos, um resultado expressivo contra uma equipe forte e que vale a pena e que serve de parâmetro pra analisar o rendimento do João Pedro. João Pedro, comparado ao último amistoso que nós fizemos até agora na temporada, que nós fizemos na temporada que aconteceu, houve uma melhora em alguns números que é interessante frisar e quero chamar a atenção pra números que precisam começar a aparecer, tá bom? Então, houve melhoras em alguns números, que foi perda de posse e recuperação da posse de bola, tá? Nesse jogo você teve oito recuperações da posse de bola e eu considerei apenas uma perda dela. Então, por que que isso é importante? Porque tu como 10, tu jogando como 10, a partir do momento que a gente não tem a posse, você vira o marcador e você é o cara que protege a principal região do campo, que é o centro, é a faixa central, o setor do corredor central. Então, é muito importante que tenha antecipações, roubadas de bola num contra um e interceptações, que é quando o adversário tenta fazer o passe entre linhas e você estica o pé e corta esse passe e fica com ela. Quando a gente tem a bola, é muito importante que você defluência ao jogo, ou seja, que você não deixe o jogo parar, não deixe o jogo desacelerar quando a bola cai no teu pé. Assim como o contrário, que você não defluência quando o jogo tá muito acelerado, você tira um pouco desse ritmo do jogo. É isso que a gente quer dizer, de dar ritmo. Então, nessa tua posição, é muito importante que tu saiba dar o ritmo pra ele, pra circulação de bola. Se tá muito lento, acelera. Se tá muito devagar, se tá muito rápido, desacelera. Se tá no nível adequado, mantém. Se tá no ritmo adequado, mantém. Essa é a tua principal função, isso como tu jogando em qualquer time. Entendeu? E aí, é muito importante que tu não perca a bola. Pra que esse ritmo não seja perdido, pra que a gente não deixe de envolver o adversário. Quando tu tem somente uma perda da posse, né, é muito interessante esse número. Afinal, tu jogou em torno de 16 minutos. Então, foi tempo suficiente pra te avaliar pro nível que você joga hoje. Que é um nível um pouco mais alto do que em outras escolas de futebol. Tá? Um número importante. Passes que puderam gerar gol. Né? Foram dois, na verdade, em um lance só. Foram dois em um, né? Dois passos em um lance só. É que o programa de edição registra um, entendeu? E um número que eu acho que precisa aparecer, mas aí eu acho que não depende somente de você, é o de finalizações. Entendeu? Não é que a partir de hoje tu vai finalizar porque tu tem que finalizar. Mas você vai finalizar quando a situação realmente pedir. E aí depois a gente pode levar isso pra terceira análise, pra fazer o seguinte questionamento. Houve lances onde ele tinha que finalizar e não conseguiu, e não finalizou, ou ele não teve essa oportunidade? Tá bom? Eu vou levar isso como observação pra nossa próxima análise, né, que já tá marcada. Beleza? Então vamos começar aqui. Então vamos lá, João Pedro. Primeiro lance aqui, aos 18 minutos, vamos ver o que aconteceu aqui aos 18 minutos. Tá? Aos 18 minutos, eu marquei uma situação que é de priorizar os apoios, né, no momento que a gente vê a posse de bola. Tá, vamos lá. Isso aqui é o seguinte, é um lance difícil do jogo, tá, João Pedro? Eu entendo perfeitamente. Mas olha só. A partir do momento que você tá de costa pro jogo, prioriza quem tá de frente. Ao invés de tentar fazer esse giro. Entendeu? Abre o braço, afasta esse jogador aqui de cima de você e usa um apoio. Tá uma possibilidade. Aqui, menos. Mas aqui é a principal. Então aqui seria a melhor opção. Aqui, talvez. Aqui não. Mas aqui sim, uma possibilidade de jogar. Tirar desse bololô aqui, desses quatro. E quando eu falo dos quatro, eu falo dos adversários. E achar alguém que tá mais folgado, né. Que tá mais tranquilo. Entendeu? Mas principalmente, não só porque ele tá mais tranquilo, mais folgado. Mas porque ele tá de frente pro jogo. Entendeu? Bom, aí... Pronto. A gente só teve essas situações aqui. É de perder posse. Tranquilo. E aí a gente ia falar de recuperações. Vamos falar daquilo que pode ficar melhor. Tá bom? Então, nessa situação aqui, eu coloquei fechar a linha de passe. Aos 17 e 33. Vamos voltar aqui, então. Vamos voltar aqui. Pronto. Vamos lá. A bola vai entrar lá, né. A gente definiu que essa linha de 13, ela fica mantida. Ninguém vai subir pra pressionar. Quem pressiona é o 9. E aí o seguinte, ó. Você fechou a linha de passe. Ele entrou. Né? Perfeito. Só que aí depois, João Pedro. Se esse passe entrou aqui. Então agora existe um outro momento no jogo. Que qual é? Qual seria? Cobrir o nosso... O nosso 7. Né? O nosso 11. O nosso 7. O nosso ponto direita. Ou seja, a bola entrou aqui. Já abaixa. Vira de frente pro nosso gol. E corre pra fechar essa linha de passe. Porque se não... Viu? Essa bola vai entrar. Essa bola vai entrar. No nível mais avançado. Né? No nível maior. Esse adversário conduz pra cima do Davi Valentim. Ou até mesmo achar um passo nessa janela. Ou até mesmo achar um passo nessa janela. Entendeu? Tá. Vamos lá. Esse lance aqui é o seguinte, cara. É... Arremesso lateral. Eu lembro que eu te falei, né? Da situação de ser competitivo nesse momento do jogo. Né? Aqui o cara dribla pra trás. Não tem problema. Mas aqui, ó. Técnica de abordagem, cara. Você não aborda de frente. Porque pra onde ele der o tapa, você não vai conseguir pegar ele depois. Entendeu? Você não vai conseguir pegar ele depois. Fica de lado. Que se ele der o tapa pra frente, você já tá pronto pra correr pra trás. Me cobra isso hoje no treino. Me lembra hoje. Eu vou anotar aqui até. Caso você não consiga me lembrar. Mas eu vou lembrar. E a gente vai falar a respeito disso. Beleza? Mas basicamente. Se você tá de frente. Se você ficar de frente desse jeito como você tá aí. Você vai ser facilmente driblado. Tá? Aqui, ó. A atitude foi legal, ó. Reforçar aquilo que eu já te falei na outra análise. Tem que ser competitivo aqui, João Pedro. E aqui você foi. Entendeu? Só não ganhou um 10 aqui. Porque não conseguiu recuperar a bola totalmente. A bola continuou com ele. Mas é isso. Aqui é importante, ó. Aqui de novo. Nossa estrutura. Com o Beirada já não subindo aqui, né? O 9 é quem vai pressionar. Tá? E, ó. Olha a diferença. Olha como você já faz a leitura aqui. Esse passe vai entrar. E você já baixa. E por você ter baixado. Ó. Pra quem sobra? Ela vai sobrar pra você. E aí você não deixa o... O Valentino foguete. Você vai ajudá-lo e consegue... E consegue fazer o... O desarme parcial. Mais uma vez. Só não ganhou um 10 aqui. Porque você... Né? Assim como o restante da equipe não conseguiu recuperar a bola totalmente. Mas a atitude foi padrão. Entendeu? Foi padrão mesmo. O jogo balançou lá. Você veio balançar aqui. Tentando fechar o meio. Né? E já correu pra trás, ó. Perfeito. Entendeu? Então foi importante esse teu comportamento. E aqui mais uma vez, ó. Tendo uma boa atitude ali enquanto tá... No remesso lateral. De novo. De ser competitivo. De brigar. Cara. É uma coisa assim que passa despercebida, né? Parece um negócio tão simples. Mas não é, cara. E olha só comigo. Se você não ganha. Se esse cara consegue girar aqui. Né? Se esse cara consegue girar aqui. Tem esse cara sozinho pra receber a bola. E o Brian já tava batido. E ia enfrentar o Diego Xavier. Que não é zagueiro. A gente tá só improvisando ele ali. Né? Mas assim é uma situação bem complicada pra gente. Entendeu? Se não, esse aqui é o seguinte, João Pedro. Aqui, bom. Agora a gente vai falar de quando eles realmente deram certo. Né? Onde foi importante a participação. Onde a roubada foi efetiva. Onde você recuperou a posse de bola. Tá? E é disso que a gente vai falar agora aqui, ó. É... Perdemos aqui a bola. A gente meteu a bola pra frente. Não conseguiu. E aí o cenário agora é esse aqui, ó. A bola já tá com o game na horizontina. Vamos ver aqui a sequência. Você se encontra bem aqui, ó. Tá? Controlando o centro. E aí, cara, olha só. Geralmente, a gente sempre vai estar, João Pedro, com quatro no campo do adversário, quando nós não tivermos a bola. Então, mais uma vez. Em fase sem bola, em fase sem bola, em organização defensiva, marcando no campo do adversário, geralmente a gente vai estar com quatro jogadores lá. E se os caras estiverem com quatro ou com seis, a gente precisa saber marcar quatro ou seis. A gente precisa ter atitude pra ganhar de seis. De seis, de cinco, de ou até mesmo de... e com certeza de quatro. Tá? Então, olha lá. Olha o que você faz aqui. Você consegue dar a volta. E o que te facilitou... Opa, passei um pouquinho aqui. O que facilitou pra você é que você tava no ponto certo, no lugar certo, né? E aí, o cara tava à tua frente. Olha só. Ele tava à tua frente. Ele perde tempo na aceleração e você consegue tomar na morada a bola dele. Tomou, beleza. Aqui a aposta já é sua. Aí, lógico, aí já numa fase ofensiva, tu não conseguiu dar sequência. Mas... E aqui, por azar, a bola bateu em você aqui e não conseguiu manter a posse. Mas, qual é a edição que eu quero que tu tire desse vídeo? Tem que ter essa atitude. Tem que estar bem posicionado pra cada situação onde estiver a bola. Pra poder, quatro, saber marcar mais de cinco jogadores. Cinco ou mais jogadores, entendeu? Então, por que que tu conseguiu roubar a bola aqui, ó? Porque nós éramos... Porque você tava junto com... Você fechou o quarteto, né? E tava bem posicionado. Era aqui que eu queria você. Não é aqui que eu queria. Porque, por exemplo, tu pode estar no campo defensivo, no campo ofensivo, né? No campo do adversário. Pode. Mas pode estar mal posicionado. Né? Podia estar aqui. Se tu tivesse aqui, se tu tivesse aqui, por exemplo, talvez não servisse tanto, né? Mas você tava preocupado em fechar o centro aqui, ó. Só fica ligado de dar uma olhadinha antes pra saber se tá certo. Porque você também não olhou pra trás. Tá? Talvez se você tá um passinho à frente, talvez tu conseguia até antecipar e fazer um dois contra um aqui. Você e Matheus contra esse cara aqui. Beleza? Bom, aqui a gente vai falar de um lance interessante, que foi um destaque daquele vídeo que a gente falou durante o Amistoso. É o perde e pressiona após a perda da posse. Olha lá. Daqui a pouco eu tiver comentado do passo que você fez aí, né? Dos passos que você fez, na verdade, nesse lance. Mas olha só. Renato perde o gol, né? Perde a chance do gol. E aí começa a fase de transição defensiva. E aí onde é que você vem, ó? Você vem aqui em cima, Duca. Já vem aqui fechando o meio, ó. De novo, ó. Quatro nossos, ó. Viu? Quatro nossos no campo do adversário. Perfeito, ó. E aí você volta perfeito e ainda acha mais um passo pra gol, ó. Ou seja, no mesmo lance você deu dois passos pra gol. Então, perfeito, João Pedro. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cuidado bem de você. É mais que cuidado, coragem e dedicação. Ainda não invitar a palavra para nos fazer esse veró. Obrigada a todos os médicos. Clínica, paixão ou líder. Referência em que é que posso comunicar em você. Mãe, um dia a gente vai poder passar pra perda da rua. Aqui é um lance interessante, João Pedro. É assim que tem um negócio legal, mas que é importante só ter cuidado. Leitura, ó. Fez o domínio aqui de... O adversário fez o domínio de costas, né? Fez o domínio aqui de costas. E só procura ter o cuidado de não colar muito nele não, viu? Ó. Num outro levador podia girar em cima de você. Então procura ficar só um pouco mais distante. Mas, em geral, foi bom, tá? Foi bom um contra um, pivô contra você ali encostrando, ganhando o adversário e dando sequência. Esse tipo de lance precisa ter. Só que eu te falei. Tu precisa ser bom. De antecipação, interceptação e um contra um defensivo. Na tua posição, onde você tá querendo e gostar de jogar, ela tem algumas exigências. Tem coisas que não são tão legais, mas que são importantes a acontecer. Que é esse tipo de situação. Vamos falar aqui dos passos importantes agora. Vamos lá. Mostrar outros dois lances aqui. Aqui não tem muito o que dizer não, cara. É só te parabenizar, velho. Olha a visão de jogo que você tem aí, ó. É um tipo de situação, cara, que tu pode explorar. Porque no arremesso lateral, se a bola volta pra você, sem olhar, pode jogar na área. Pode jogar na área porque sempre vai ter alguém nosso na área. No arremesso lateral. Pode jogar na área. Entendeu? Aí o teu pé de pressão não foi muito legal. E tu encontra mais um passo de gol. Você encontra mais um passo de gol. É isso. É isso aí. Beleza? No próximo vídeo, eu vou atentar essa questão de finalização. Por que você está tendo poucas finalizações. Tá certo? E eu espero que esse vídeo possa te ajudar no teu rendimento. Tá bom, meu amigo? Até o próximo vídeo. Valeu.